Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para o concurso do TJ São Paulo e não consegue aprender matemática? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Matemática para o TJ São Paulo. Tudo o que você precisa saber para fechar a prova. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula. Então, a primeira coisa que você vai fazer está aqui, na descrição do vídeo. Tem o link do material. Baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, zero trauma. Vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha aí o depoimento do Vitor. Boa noite, tio Renato e tio Marcão. Estou aqui para agradecer a vocês pelo ótimo trabalho. Dou graças a Deus, primeiramente. Dou graças a Deus, primeiramente, pelas suas aulas no YouTube. Consegui uma vaga na PM São Paulo. A prova de julho de 2019, acertei três questões de matemática. Porque ano passado, tiveram aí duas provas. Aí vi que precisava melhorar. E comecei a assistir os vídeos. E na última prova de novembro, acertei 12 e errei 3 de bobeira. Muito obrigado pelos vídeos. Forte abraço. E que Deus vos abençoe grandemente. Uma farda tão sonhada. Victor Vieira da Silva. Então, pessoal, realmente, olha aí, a tão sonhada. É o que eu falo no início do vídeo. Estamos aqui trabalhando com sonhos, né? O sonho das pessoas. Vamos ajudar a tornar o seu sonho uma realidade. Mas é aquilo, né, pessoal? Você também tem que correr atrás e tem que fazer por onde? Tem que fazer por merecer. Essa é a grande sacada. Ele assistiu os vídeos, mas ele, com certeza, correu atrás. Passou noites em claro aí, estudando. Tudo atrás de um objetivo. E eu tenho certeza que se você der o seu melhor, vai dar tudo certo no final. Com certeza, no final, você vai falar, né? A grande palavra, né? Valeu. Valeu o quê, Marcão? Valeu a pena. Porque todo esforço, todo sacrifício, ele foi recompensado. E você vai estar fardado. Aquela farda, né? O Victor aí, né? Ele fica farda de policial militar do Estado de São Paulo. E aí, o sonho realmente, quando ele estiver fardado, o sonho realmente virou realidade. E isso pode acontecer com você no TJ São Paulo? Com certeza. Cara, basta você tomar uma atitude. Começando agora. Caneta e papel na mão agora. Ah, Marcão, estou perdido. Então, vamos lá. Agora. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E vamos lá. Para cima da Vunesp. Para cima do TJ. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes. E seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. Está aqui o meu, Marcão e o Pepe. Vai lá que a gente troca uma ideia. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando. Matemática na veia. E vamos lá. Primeira questão é de porcentagem. Uma livraria comprou 120 livros. 60% deles de romances. E os demais de outros gêneros. Olha aí. Tudo lindo. Entre os romances, 30% eram de autores brasileiros. E entre os livros de outros gêneros, 40% eram de estrangeiros. Em relação ao total de livros comprados, os livros de autores brasileiros representam... Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Probleminha de porcentagem. Em algum momento vai rolar a regrinha de 3. Mas tem que ter organização. Para montar essa regrinha de 3, tem que ter organização. E quem dá essa organização para a gente, geralmente, é a técnica. É quando nós utilizamos a técnica das ramificações, que dá um aspecto de árvore. Você já vai entender isso daqui a pouco. Então, para dar organização, usa a técnica das ramificações. A técnica da árvore. E como é que funciona isso, Marcão? Vamos lá. Pega a visão. Ele, o probleminha, está dizendo para a gente que a livraria comprou quantos livros? Está aqui. 150. Aí eu já vou ramificar. A técnica da ramificação. Desses 150 livros, temos livros de romance. E temos livros de outros gêneros. Estou ramificando. A técnica da ramificação é isso aí. Ele fala o seguinte. Desses 150, 60 são de romance. 60%. Então, eu vou pegar aqui, tranquilamente. Vou fazer essa continha. 60% de 150. 60% de 150. Método MPP. Repete aí na sua casa. Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10%, eu tenho 20%? Sim. Se eu tenho 10%, eu tenho 30%? Sim. Se eu tenho 10%, eu tenho 60%? Sim. Por isso que eu falei anteriormente. Quem tem 10, tem tudo. Sorriso no rosto. Então, pessoal, qual é a parada aqui? Acha 10%. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. 150. Volta uma casa. Quando você volta uma casa, você acha 10%. Então, 10% vale quanto? 15. Só que eu não quero 10, eu quero 60. Então, 60 vai ser 6 vezes esse valor. 6 vezes 15 vai dar 90. Tranquilão. Então, 60% de 150 dá 90. Se 150, de 150 livros, 90 são de romances, qual é a quantidade de livros de outro gênero? É só diminuir. 150, tranquilo, é 150 menos 90, que vai dar 60 livros. Legal? Então, eu já sei a quantidade de livros de romance e eu já sei a quantidade de livros de outros gêneros. Agora, autores brasileiros que fizeram essas obras. Vamos lá, voltando no texto. Entre os romances, 30% eram de autores brasileiros. Então, eu já vou colocar aqui. Romance com autores brasileiros. O que ele falou lá? 30%. 30% de 90. Quem tem 10 tem tudo, não é isso? Quanto dá 10% de 90? 10% de 90. Eu tenho um toque, ficou feio. Eu tenho um toque, eu sou cheio de manias. Louco, louco, louco. Então, romances com autores brasileiros. Vamos lá. Melhorando aí. 30% de 90. Acha 10%. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Então, 10% vale 9. Faz o cálculo aí para mim. Se 10%, conversando, a gente se entende. Vamos lá. Quero a sua participação. Se 10% vale 9, quanto vale 30%? Pô, Marcão. Se 10% vale 9, 30% vai ser 3 vezes esse valor. Vai ser igual a 3 vezes 9. Que vai dar 27. Legal. Agora, vamos lá. Autores brasileiros que fizeram obras de outro gênero. Outro gênero com autores brasileiros. Deixa eu ver se está cortando ou não. Tudo lindo. Legal. Vamos lá. Ele fala o seguinte. Cuidado. Entre os livros de outros gêneros, 40% são de autores estrangeiros. Bom, se 40% são de autores estrangeiros, quero a sua participação. Qual é o percentual de autores brasileiros? 40% autores estrangeiros. Cabeça de gelo. 40%. Tranquilidade. Zero trauma. 40% estrangeiro. Opa, se 40% é estrangeiro, 60% é autores brasileiros. Então, 60% de 60. Aí eu vou descobrir a quantidade de autores brasileiros que fizeram obras de outro gênero. Aí vamos lá. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. 10% vale 6. 60% vai ser 6 vezes 6, porque é 6 vezes aquele valor. 6 vezes 6 vai dar 36. Lindão. Tudo lindo. Deixa eu sair daqui, porque agora vai rolar uma regrinha de 3. 36. Vamos lá. 36 mais 27, isso aqui vai dar 63. Então, 63 livros são feitos por autores brasileiros. Qual é a jogada? Ele quer isso em porcentagem. Como é que a gente vai achar o valor em porcentagem? Fazendo uma regrinha de 3. 150 não é o total? Então, o total vale sempre quanto? 100%. Então, 150 corresponde a 100%. E 63 vai estar para X. Cruzou, multiplicou. Vou cruzar aqui. Vai ficar 150X igual a 6,300. Já vou passar o facão no zero. Pou! Pou! Ficaríamos ali com 630 dividido por 15. Vamos lá. 630 dividido por 15. 63 por 15 vai dar 4. Legal? 4 vezes 15, 60. 60 para 63? 3. Abaixo o zero. 30 dividido por 15 vai dar 2. E restou 0. Legal? Então, pessoal, está aí o valor. 40 e 2 o quê, pessoal? Deixa eu anotar aqui. Deu um bugzinho. 40 e 2. É o inimigo agindo. Porcento. Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra C. Legal? Da porcentagem, passamos agora para uma questão de razão. Ha, ha, Marcao. Com certeza vai cair, né? É isso aí. São temas certeiros. Porcentagem e razão são temas certeiros na prova da Unesp. Então, vamos lá. Próxima questãozinha de razão. Tranquilão? Zero trauma? Passamos aí para a próxima questão. Em uma empresa onde trabalham 63 funcionários, a razão entre o número de funcionários de curso superior e o número de funcionários sem curso superior é 2 sétimos. Se mais 2 funcionários opa, olha o inimigo agindo. Se mais 2 funcionários forem contratados, um com curso superior e o outro sem curso superior, a razão entre o número de funcionários de curso superior para os funcionários sem curso superior passará a ser... Então, vamos lá, pessoal. Questão que fala de razão coloca o K que vem a solução. Questão que fala de razão coloca o K que vem a solução. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é que vamos encontrar a quantidade de pessoas que têm nível superior e depois vamos encontrar a quantidade de pessoas que não têm nível superior. Achando esses valores, vamos acrescentar uma unidade a cada um deles. Por quê? Lá no probleminha, ele falou que chegaram mais dois funcionários. Um com nível superior e outro sem. Beleza? Então, vamos lá. Tudo é organização. Ele fala na razão, não é isso? Entre o curso de nível superior curso de nível superior eu vou chamar de X. Vou organizar aqui senão vai embolar a letra. Eu tenho toque. Já falei isso para vocês. Nível superior para os que não têm nível superior é igual a dois cétimos. Não é isso? O que ele fala? Curso superior para os funcionários sem curso superior é dois cétimos. Então, questão que fala de razão coloca o K que vem a solução. Então, X igual a dois K e Y igual a set K. Legal. O que a gente vai fazer agora aqui, pessoal? Ele fala que nessa empresa trabalham 63 funcionários. Então, se eu somar essa galera 2 mais 7 2K mais 7K com certeza isso tem que dar 63. Aí, zero trauma. Para cima. 9K é igual a 63. K é igual a 63 dividido por 9. K vai ser igual a 7. se o K vale 7 eu já tenho ali os valores de X e de Y. O X ele vale 2K. Então, 2 vezes 7 vai dar quanto? 14. Então, 14 funcionários tem nível superior. Só que chegou mais um cara. Então, passou para quantos funcionários? 14 mais 1 vai dar quanto? 15. Sem nível superior. 7K. Tranquilidade. Zero trauma. 7 vezes 7 vai dar quanto, Marcão? 49. Então, eu já sei que tem 49 sem nível superior. Só que chegou mais um cara. 49 mais 1 vai dar quanto? 50. Ele está pedindo a razão entre o número de funcionários com nível superior e sem nível superior. Ou seja, passou para quanto essa razão? Chegou um de cada. Mudou. Então, ele quer saber o valor agora da razão. Então, vamos lá. O valor da razão seria 15,50 avos. simplificando aqui por 5 vai dar 3 décimos. Deixa eu olhar aqui para ver se curtiu. Não, tudo lindo. Estou ali no cantinho. Olhando lá as opções, vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito, letra C de churrascão da aprovação. Vamos olhar um pouquinho aqui a palavra. E se embora. Vamos lá para o próximo assunto. O próximo assunto é a geometria. Parte de ângulos. Olha que questão bacana. Vamos lá. O retângulo ABCD é dividido em três regiões. Conforme mostra a figura. A medida do ângulo alfa no quadrilátero A, E, C, F, E. Vamos lá, pessoal. Aí são conceitos preliminares da geometria plana. Esse ângulo aqui que eu estou sinalizando para vocês, de preto, é chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Ele vale 180 graus. Como aquele pedacinho ali vale 50, vamos lá, para não ter gritaria lá na frente. Pensa comigo. O ângulo é de meia volta. Ele vale 180. Como aquele pedacinho vale 50, quanto vale esse ângulo aqui, pessoal, que eu pintei? Qual é o valor desse ângulo aqui? Tudo é 180. Pedacinho vale 50. Só que eu quero aquela parte pintada. Quanto vale aquela parte pintada ali? coloca aí no bate-papo. Vou te dar aí alguns segundinhos conversando. A gente se entende. Eu tenho que fazer você raciocinar. Você perdeu o medo da matemática. Então, pessoal, muito simples. Para achar aquele pedacinho é só diminuir. 180 menos 50. Zero trauma. 180 menos 50 vai dar quanto? 130? É isso aí. Então, esse ângulo aqui vale 130 graus. Como é um retângulo, todos os ângulos internos do retângulo valem 90 graus. Então, esse quadradinho, para quem não sabe, representa um ângulo de 90 graus. Agora, a questão ficou fácil, pessoal. Por quê? Ele quer a medida do ângulo alfa. Não é isso? Olha, que eu pintei aqui de vermelho. Só que esse ângulo alfa, ele faz parte do quadrilátero. O quadrilátero está aqui. A E C F E quanto vale a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, pessoal? 360 graus. Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis? Não. Aí, vamos lá. Qual é a formulazinha? Essa daqui, ó. SI é igual a 180 que multiplica N menos 2. Onde o N é o número de lados. O quadrilátero, ele tem quantos lados? 4. Então, ficaria ali, ó. SI é igual a 180 que multiplica 4 menos 2. 180 vezes 2 vai dar quanto? 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos do quadrilátero vale quanto? 360. Aí, ficou fácil. soma essa galera toda. Deixa eu sair dali que vai cortar. Já cortou, né? Agora, eu somo essa galera toda. Vai ficar alfa mais 30 mais 130 mais 90 isso tem que dar quanto? 360. Alfa mais 30 mais 130 vai dar 160. 160. 160 mais 90 vai dar 250 não é isso? Isso tem que ser igual a 360. Sim ou não? Vamos fazer a quantia de novo? Para não ter erro 30 mais 130 160 mais 90 250 Agora, matemática básica 360 menos 250 vai dar quanto, pessoal? 110 Olhando lá as opções qual é o gabarito correto? Letra Bravo Letra B de bola Legal? Então, dei uma mini aula aí para vocês Espero de coração ter ajudado E, simbora se essa aula está sendo importante para você se você está curtindo essa aula no final eu quero que você deixe um comentário Por exemplo falando de qual concurso você está se preparando qual assunto você queria Ah, Marcão quero mais questões de geometria quero mais questões de razão e proporção Cara, conversando a gente se entende Deixa lá um comentário no final desse vídeo Beleza? E agora, pessoal vamos lá mais uma questão de geometria agora o assunto áreas Vamos lá Até deixa eu ficar aqui porque vai cortar Então, já estou aqui no sapatinho sair de campo Esqueceu ficar ali vai cortar a questão Em um jardim retangular Simbora A área é de 35 metros quadrados Há um canteiro central formato retangular que é totalmente rodeado por uma região gramada de largura uniforme X conforme a figura Se X vale 1.25 a área total do canteiro central é igual Vamos lá, pessoal Primeira coisa que eu vou fazer aqui A base desse retângulo é 7 Se a base é 7 tem como nós encontrarmos a altura Por quê? A área do retângulo é base vezes o que? Marcão Altura É base vezes altura Então, 7H vai ser igual a 35 H vai ser igual a 35 dividido por 7 que vai dar quanto? 5 Então, eu já sei que a altura desse retângulo vale 5 metros Legal Agora, pessoal o valor do X é 1,25 Você não pode esquecer disso Ele já deu essa informação para a gente E mediante essa informação a gente vai brincar Ele quer a área do canteiro Beleza Quanto vale a altura do canteiro? Pessoal A altura do canteiro vai ser 5 menos 2X E a base? Qual vai ser o valor da base do canteiro? A base do canteiro vai ser 7 menos 2X Aí ficou fácil Vamos lá Base do canteiro 7 Perdão Está aqui Base do canteiro É 7 menos 2X Só que o X vale 1,25 1,25 Então 2X é 2,5 Então vai ser 7 menos 2,5 7 menos 2,5 Vai dar quanto? 4,5 Então já sei o valor da base Agora a altura A altura é 5 menos 2X Ou seja Está aqui a altura 5 menos 2X Então vai ser 5 menos 2,5 5 menos 2,5 vai dar 2,5 Tudo lindo Então já sei que esse valor aqui é quanto? 2,5 Área Qual é a formulazinha da área? Área do canteiro vai ser igual à base que é 4,5 vezes a altura que é 2,5 Multiplica tudo e volta duas casas 45 vezes 45 vezes 25 vai dar 1.125 Só que aí vem a malandragem Não é 45 vezes 25 É 4,5 vezes 2,5 Então o resultado seria 11 vírgula 25 metros quadrados Olhando as opções Gabarito letra E de Eu vou passar em TJ São Paulo E essa foi a nossa última questãozinha Marcão Eu não acredito que aula sensacional É isso aí pessoal Primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos Esse aulão foi muito bacana mesmo Selecionei aqui as questões que sempre caem na prova da MUNESP Então você que vai fazer Prefeitura de São Paulo as Prefeituras concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo Cara você pode assistir esses aulões de boa porque são tudo MUNESP e a banca segue um padrão ela segue um padrão de questões As questões são difíceis? Pô medianas porque tem algumas questões que são trabalhosas Ela até é fácil questão até é fácil mas só que ela é trabalhosa e o aluno esquece da matemática básica Legal? Então tudo gira em torno da matemática básica por isso que todo curso que tem matemática nós inserimos lá na área do aluno um curso de nivelamento de matemática básica potenciação soma multiplicação conta com vírgula justamente para o aluno ter esse LCS para ele poder decolar lá na frente porque a matemática pessoal ela pune não adianta se você não tem a base você não vai aprender tem aluno que o cara não sabe nem multiplicar e nem somar não é vergonha vergonha é você continuar errando vergonha é você continuar errando às vezes você até raciocina corretamente mas por falta de prática você erra uma conta enfim depois bota a culpa no mundo então cara engore o choro vamos lá dá tempo de você recuperar isso tudo aí basta você querer então você que está se preparando você que tem o sonho de ser lá ser um técnico administrativo lá parte administrativa do TJ São Paulo cara está aí a grande oportunidade para você esse é o nosso curso específico e ele está com quatro bônus exclusivos quer saber mais informações sobre esse curso cara está aqui clica aqui está o link do nosso curso e lá você terá todas as informações se você está interessado você vai clicar porque aqui está a oportunidade de você mudar a sua vida não adianta nada você ficar aí curtindo a onda dos outros saindo bebendo aí você está curtindo a onda dos outros o cara já está com a vida dele lá ah porra amizade não sei o que cara ninguém vai chegar na tua casa chamando você para estudar isso é fato vamos chamar para cervejada para balada para tudo depois ainda não vão ficar rindo de você você começa a se ridicularizar ali no teu nesse ambiente que você nasceu ali e tudo mais estou falando de experiência própria coisas que já aconteceram comigo porque você é um derrotado eu estava numa época da minha vida eu estava derrotado eu estava porra botando a culpa no mundo achava que ah tá bom Deus quer isso para mim então tá bom já tentei fazer isso já tentei fazer aquilo só que a gente não entende que o cara lá de cima ele olha e fala pô cara eu tenho uma coisa melhor para você pô sai dessa depressão porque eu tenho um propósito para você e qual era o propósito dele para mim né ajudar o maior número de pessoas ele tinha esse propósito para mim então pessoal isso realmente não tem preço é o que eu sempre falo a gente precisa de grana né para manter isso aqui são as vendas dos cursos que mantém isso aqui realmente a gente precisa pagar nossas contas só que por que que o matemático é para passar dar certo porque a gente coloca na frente disso tudo as pessoas e não o dinheiro e consequentemente o dinheiro vem porque se você está fazendo o seu trabalho de uma forma correta né com dignidade passando verdade para as pessoas cara o resultado vem você consegue ter sua casa você consegue ter sua grana porque são consequências e como eu falei em primeiro lugar sempre no matemática para passar está as pessoas beleza então tudo que a gente fala aqui pessoal é para o seu bem são experiências vividas por mim pelo Renato ninguém nasceu aqui em berço de ouro foi batalha guerra e até hoje mas cara é o que eu falo quando você tem honestidade você trabalha você passa a verdade para as pessoas cara tudo vai dar certo e eu tenho certeza que se você traçar um plano acreditar no que falamos estudar tudo passo a passo no curso sem pular etapas né estudar direitinho o que nós falamos lá dentro do curso o resultado vai ser a sua aprovação legal eu tenho certeza disso e caso você não esteja estudando para o TJ entre em contato com a gente através do nosso whatsapp ou através das nossas redes sociais página do facebook e instagram legal e como sempre a nossa mensagem olha aqui vou falar mais nada olha aqui a mensagem resumindo ter problemas na vida é inevitável ser derrotado por eles é opcional então você falar para mim que você chega em casa tarde que você trabalha que você tem filho que você tem que pagar a conta lê 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 cara isso aí acontece com 90% ou mais das pessoas aí é uma questão de prioridade de superação eu te garanto que a tua roupa do natal a tua roupa do ano novo você comprou o teu celular você comprou então é uma questão de prioridade e eu respeito qual é a sua prioridade é ter uma televisão maneira é ter um tênis é ter um relógio enfim fazer uma viagem já está pensando no carnaval pô beleza show de bola essa é a sua prioridade só que depois não reclame porque pessoal só tem uma coisa na vida que não para é o tempo e quanto mais o tempo passa mais difícil é cara a dificuldade ela vai o que aumentando as coisas vão ficando com certeza mais difíceis para você conquistar isso é um fato então pense faça uma reflexão o que você quer para a sua vida faz uma projeção por que você quer daqui a 5, 10 anos o que eu quero para mim eu quero ficar nessa vida da cervejada da balada andando com essas cara beleza eu respeito só que depois lá na frente não reclame porque a vida cobra pessoal e é muito triste quando você chega lá na frente e você não tem mais forças para lutar isso é o mais triste entendeu a hora de recomeçar é qualquer uma mas a gente sabe que quanto mais tempo passa mais difícil fica isso é fato então estamos aqui juntos vamos lá nessa corrente segunda-feira já começou aí com esses dois aulões acompanhe as nossas programações nas redes sociais e matemática é o que pessoal para passar legal um forte abraço zero trauma e é isso aí pessoal uma boa noite aí a todos valeu pelo papo um abraço